Fala galera, tudo legal com vocês? Estou aqui num escape Eu nunca joguei, vai ser a primeira vez Parece que a gente tem que fugir de um rato gigante, galera Vamos ver se eu vou conseguir, hein Vamos ver, oê Vou clicar no queijo Open, abriu, foi Gente, é um lugar feito de queijo Por isso que a gente vai ter que escapar de um rato Eu acho que o rato fica aqui dentro Olha, tem um cadeado Esse aqui eu acho que tem que pagar, né Isso Olha o ratão, passou ali, gente Quer ver? Ele foi pra cá Eu vi Olha ali, ó Nossa Ele corre atrás da gente Ah, é uma safe zone Tem uma área que é De segurança aqui, pra gente fugir dele Mas eu não entendi pra onde nós temos que ir, gente Vamos ver Abrem ele de novo Eu vou sair por aqui, ó Vamos entrar pro outro lado Vamos ver se eu vou conseguir ir pra algum lugar Vamos entrar pra cá, ó Vamos ver Gente, é um labilinto Ó, tem um queijo aqui Ah, eu tenho que pegar os queijos, eu acho Eu acho que o objetivo é pegar os nove queijos Safe zone de volta Vamos ver Vamos ver Aqui tá fechado Vamos pra cá Vamos ver se eu acho outro queijo aqui Eu acho que é esse o objetivo do jogo É pegar os queijos Eu acho que ele tá atrás Ai, me pegou Nossa, que susto Será que eu perco o queijo? Será que eu perco o queijo que eu ganhei? Não sei Vamos abrir de volta? Vamos lá Galera, antes quebra-porta o seguinte Ó, tem uma super promoção da Terabyte De teclado E de headset Pro teu PC gamer, hein Então corre aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem um super link ali Pra você clicar E vai lá conferir a promoção Tá super legal, hein Você não pode perder Pronto Foi O rapazinho tava esperando Não sei o que Tava que nem eu antes Naquela hora que eu não sabia Ó, o ratão veio atrás de mim Sai da frente, rapaz Pega, pega, pega Peguei Peguei mais um Peguei mais um Peguei mais um queijo, gente Olha que legal Achei mais um ali E o rato me pegou, hein Tenho dois, ó Vou seguir a galerinha aqui Vamos ver Vou seguir esses dois aqui Vamos ver se eu acho um outro Que eu não peguei ainda Vamos ver se eles sabem Pra onde que é o caminho Não para não Não para não Aí, ó Acharam mais um Beleza Ah, dá pra subir, ó Ah, olha só, gente Que legal O pessoal sabia Onde que era a saída Ai, que medo Ah, tem outra aqui, ó Ah, agora eles estão me ajudando Viu? É bom seguir os outros Volta aqui, rapaz Volta aqui, por favor Não foge, não Pra onde que eles foram? E essa chave aqui? Green key Peguei uma chave Não sei pra que que é Ah, pra ver aquelas portas É verdade Tem uma porta lá Que não dá pra Que tá fechada Então eu tenho que usar essa chave Passou atrás de alguém ali Tomara que ele não venha pra cá Ah, não Tem uma saída aqui, ó Agora tem que achar onde que tá aquela porta Não, 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 não Tomara que ele não venha aqui Aqui, ó Não, aqui não é ainda Ah, achei outro Achei outro sozinho, ó Vamos ver Tá ficando bom agora, hein Pra onde agora? Como que o povo descobre isso, gente? Ah, aqui, ó Abra a porta Passei Aí, gente E agora? O que que aconteceu? O que será que aconteceu, gente? Eu tô numa sala Guess the Quatro Tem quatro dígitos aqui Que eu preciso digitar, ó Dois Quatro Oito Três Não Ah, três, oito, quatro, dois, será? Três Oito Quatro Dois Aí Abriu uma porta secreta aqui, gente Olha só, gente Ah, um outro queijo ali, ó Ah, não é São luzes Galera, que medo disso aqui Onde que eu tô, será? Tem alguém ali, ó Cara, que medo, gente Tem alguém parado aqui, gente Que que é isso, cara? Que lugar sinistro Olha ali, ó Ah, tem vários É, são outros jogadores que estão aqui Ah, aqui, ó Peguei mais um queijo Seis Mas tinha uma chave vermelha Mas tinha uma chave vermelha lá Que eu não peguei, gente Tinha uma chave vermelha lá Caramba Vamos subir aqui de novo Vamos subir de novo Ah, pra cá Ah, pra cá eu não fui, né Eu acho que era aqui, ó Aqui tem uma chave Tem que ter essa chave aqui Uma chave escura Eu não tenho O que que é aquilo lá? Não consigo pular Pra cá que eu vim, né Aqui, ó Chave verde, ó Tá Vamos abrir essa porta de novo Vamos ver O que que vai acontecer Vamos ver se eu vou conseguir pegar aquela outra chave lá Essa chave vermelha aqui Vou pegar ela Ah, aqui, ó Achei uma porta, gente Pronto Nossa, Ricardo Que difícil, meu Já sei Tem que subir ali Ali, ó Tem um queijo lá em cima, ó Vamos fazer um parkour aqui Aê Aqui agora Aê, consegui Beleza O queijo Fui pra sétimo lugar E agora, gente Será que vai abrir aquela porta ali? Como é que sai daqui? Será que não é que a chave é vermelha? Oi, gente Eu tenho uma chave vermelha aqui, ó Mas não é pra usar Ah, voltei Pra frente Ixi Não deu certo Vamos lá Faltam Dois queijos Pra eu conseguir Completar o jogo Ah, meu camaradinha Nossa, gente Tá difícil, hein Vamos lá A chave vermelha Cadê minha chave, gente? Ah, não Como eu perdi Eu perdi as chaves Cara, não acredito Chave vermelha Chave vermelha Vamos entrar aqui Saída Boa Não Aqui, ó Deixa eu pôr a chave vermelha na mão aqui Entra Boa Ah, mas eu já peguei o queijo daqui? Como assim? Eu peguei já o queijo daqui, gente Por que isso, Ricardo? Eu tô perdido, gente Tô totalmente perdido Olha só, galera Tá difícil demais Não encontro os outros dois queijos Vou tentar encontrar Se eu descobrir Eu mostro pra vocês No outro vídeo aqui no canal Tá legal? Se gostaram do vídeo Deixa muito like Se você é novo por aqui Se inscreva no canal E não esqueça Se você quiser trocar o seu teclado E seu headset Clica no primeiro link Que vai ter aqui na descrição do vídeo Que a tela abaixo Tá com uns descontos Super especiais Beleza? Um beijo pra vocês Tchau, tchau